E aí pessoal, beleza? Trazer aqui pra vocês como completamos todos os desafios semanais em Fallout 76 Dê seu like, considere se inscrever no canal e vamos pro vídeo Para fazer o desafio semanal, colete comida do pré-guerra 20 vezes Vamos por exemplo até uma pipoqueira e coletar pipoca Vamos até uma carrocinha de cachorro quente e coletar comida de cachorro relatado Desafio semanal completado, colete comida do pré-guerra 20 vezes Colete água purificada 25 vezes Basta a gente vir até um bebedouro vintage ou um produtor de água purificada em nosso camp E coletar 25 unidades de água purificada Vamos fazer o desafio semanal, colete Radaway ou Radex 15 vezes Vamos até a estação química, criação Cura Vamos fazer Radex diluído 21 unidades é mais do que suficiente Desafio semanal completado, colete Radaway ou Radex 15 unidades Vamos fazer o desafio semanal, desmanche e sucata para prozer osso 15 unidades Vamos fazer na localidade, suprimentos médicos de qualidade Braxon Vamos pegar aqui ossos Agora é só a gente desmanchar e completar o desafio semanal Desafio semanal completado, desmanche e sucata para prozer osso 15 unidades Vamos fazer o desafio semanal, mate um super mutante 30 vezes Podemos fazer esse desafio no centro de pesquisa Westec Desafio no centro de pesquisa Desafio no centro de pesquisa Vamos entrar em West Tech Vamos entrar em West Tech Desafio semanal concluído Mate um super mutante 30 vezes Vamos fazer o desafio semanal Destrua a perna de um necrótico 18 vezes Para fazer esse desafio vamos até a área da fraternidade Temos que mirar na perna Destrua a perna de um necrótico 18 vezes Destrua a perna de um necrótico 18 vezes Desafio completado Destrua a perna de um necrótico 18 vezes Vamos fazer o desafio semanal Dê um like em um camp de melhor construção 4 vezes Vamos até o camp de melhor construção Esse aqui tem um azul ao redor Como se fosse uma condecoração de melhor camp Toadpad Aperta com X em cima do camp Dar like Tirar like Dar like Tirar like Dar like Desafio semanal completado Para fazermos o desafio semanal Colete tampas A gente pode concluir eventos Concluir missões Matar inimigos E também a gente pode vender itens Ao NPC comerciante E coletar tampas E coletar tampas Vou fazer um método diferente Para coletar Essas 2.500 tampas Vamos em temporadas E aqui na página 2 Quando você atinge o nível 10 Da temporada Você pode liberar 5.000 tampas Vamos reivindicar E completar o desafio semanal Desafio semanal completado Desafio semanal completado Colete tampas 2.500 tampas E com isso a gente completa Todos os desafios semanais Em Falau de 76 Obrigado por assistir Até a próxima Valeu